Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui no ar mais uma vez, mais uma live da SEAD, do GPTEC, do Instituto Benjamin Constant. Vou aguardar um pouquinho aí, queria que vocês me dissessem se está todo mundo nos vendo, nos ouvindo bem. Para a gente poder começar aqui as apresentações. Bom dia, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui hoje com a equipe, uma representante da equipe da revista, da revista de PC, né? Revista Brasileira para Cegos e a revista Pontinhos, que é a Geni, também as professoras Márcia e a professora Patrícia. Vou aqui apresentar a todo mundo, então começando pela Patrícia, que é a nossa convidada, que não é do VC hoje, né? A Patrícia Stach, é professora de língua portuguesa, redação e literatura, formada pela UFRJ. Ela é estudante de neurociência e psicanálise e ela é uma leitora compulsiva, escritora com necessidade, idealizadora do arroba mais poesão por favor, que é um perfil no Instagram, que serve para falar de língua portuguesa, de literatura, de redação e para levar esse conhecimento da nossa língua e da nossa literatura para todas as pessoas. Seja bem-vinda, Patrícia, a nossa live. Muito obrigada, um prazer estar aqui. A gente também tem a Geni, que é a Geni Pinto de Abreu, que é pós-graduada em alfabetização e letramento de crianças cegas e com baixa visão pelo ISERJ, IBCE, graduada em letras e português de literatura pelo Centro Universitário da Cidade e ela é professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IBCE, professora do sistema Braille e também coordenadora da revisão Braille e representante do IBCE na Comissão Brasileira do Braille. A Geni já esteve aqui com a gente numa outra live falando sobre o Braille, né? Seja bem-vinda também novamente, Geni, é bom ter você de novo conosco. Oi, gente, boa tarde. E por fim, mas não menos importante, a gente tem a professora Márcia de Oliveira Gomes, tradutora e mestre em letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em tradução audiovisual acessível, audiodescrição pela Universidade do Estado de Ceará e atualmente na curso especialização em literatura infantil e juvenil, a composição e educação literária pela Universidade Caxias do Sul. A Márcia é professora de língua portuguesa e literatura do Instituto Benjamin Constant e ela é coordenadora do grupo de pesquisa Língua Portuguesa e Educação Especializada. Novas perspectivas para o processo de ensino aprendizado para alunos com deficiência visual. Seja bem-vinda também à nossa live, Márcia. Boa tarde, obrigada, é um prazer estar aqui. E aí, eu não me apresentei no começo, mas todo mundo me conhece, quem está aqui sempre é a sua Bianca, Bianca Della Língua, coordenadora de educação à distância, coordenadora também do grupo de pesquisa, tecnologias educacionais, tecnologia assistiva, deficiência visual, surdo, cegueira e deficiência múltipla. Estamos aqui hoje também com o Daniel Enes, nosso intérprete de livros. Nossa, né? Mas até que a gente já tomou conta dele. A nossa intérprete de livros está aqui, brilhantando a nossa live, ajudando a gente com a acessibilidade. Aproveitar para falar para vocês também que a gente tem uma segunda transmissão. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, é uma transmissão com áudio e descrição. A gente tem lá a Nadir Machado, a Indiane Nascimento, que são nossas audiodescritoras. Também a Carla da Réia e a Cristina Menezes, que são as nossas auditoras. Então, se você quiser conhecer o recurso da audiodescrição, se você quiser assistir essa transmissão com áudio e descrição, clica aqui embaixo no link que está disponível na descrição do vídeo. Também não fiz a minha audiodescrição, eu sou branca, tenho cabelos curtos enrolados, olhos castanhos. Estou aqui hoje de camiseta porque está muito quente no Rio de Janeiro, estou aqui no meu escritório de trabalho, tem uma estante simpática, pequenininha de livros aqui atrás de mim. E vou, chega de falar, vamos passar para a Geni e para as nossas pessoas também, a Marcia e a Patrícia, que tem muito para falar hoje da gente, a gente estava conversando aqui antes, e elas vão trazer muitas informações bacanas para vocês sobre literatura, João Cabral de Melonete e a Clarice respectam, mas elas que são boas para falar disso, não eu. Então, queridas, com vocês, qualquer coisa, pode me chamar que eu estou aqui embaixo acompanhando a live. Oi, boa tarde, eu sou a Geni, sou branca, tenho cabelos pretos no ombro, estou com macacão preto, com bolinhas brancas de alcinha, porque realmente hoje está muito quente. Estou em um quarto, em uma cadeira de escritório preta. E vamos lá. A Revista Brasileira para Cegos, RBC, foi fundada em 1942. Vi, eu acho que eu caí. Oi? Não, Geni, não caiu não, pode falar. Ah, tá. Estou me ouvindo bem. Voltando. A Revista Brasileira para Cegos, RBC, foi fundada em 1942 pelo professor José Espíno Laveiga, que também foi aluno do IBC. E a revista Pontinhos, em 1959, pelo professor Renato Monardi da Gama Moucher. Moucher, desculpa. O professor Renato da Gama Moucher, ele ficou cego, já adulto. Ele, na sua origem, foi professor. Ele foi químico. E aí, no trabalho, em uma pesquisa, ele perdeu a visão. E ele, em 1950, foi para o instituto. E aí, ele aprendeu braille, ele aprendeu orientação e mobilidade e estudou mais um pouco e se formou em matemática e se tornou professor de matemática do instituto em 1952. E, em 1959, ele fundou a revista Pontinhos. O professor José Espíno Laveiga era professor de inglês do instituto. A produção das revistas tem o objetivo de educar, informar e até mesmo brincar. Ambas são distribuídas gratuitamente por todo o Brasil e países diversos. As revistas têm o caráter de disseminar o braille entre pessoas cegas, pois, ao ler, você tem contato com escrita, com formatos textuais. A revista hoje, ela é formada por um grupo. Nós temos a comissão editorial, que é formada por mim, pelo Everton de Souza, que é o coordenador das revistas, a Iléia Lima, que é professora de português, João Batista Alvarenga, que é técnico-administrativo, a Maria Cecília Coelho, que também é do nosso corpo técnico-administrativo, a professora Raquel Ventura, que é... e temos também outras pessoas que são colaboradoras. Tem a professora Carla Maria de Souza, a Daniela Pereira, que é técnico também, Leida Maria Gomes, que faz a ilustração do super braille da revista Pontinhos, e a professora Regina Célia Caropreso. Além disso, nós também contamos com outros profissionais do... na composição da revista. Nós... nós sabemos que os computadores e smartphones, eles são importantes, eles contribuem muito na educação, na leitura das pessoas cegas, mas entendemos que o sistema braille é o meio, é o método onde as pessoas realmente têm contato com toda a formação textual, com grafias e ortografia e tudo mais, né? O processo de elaboração da revista se dá a partir da... Os textos são selecionados, né? A gente faz a pesquisa, seleciona os textos e, em seguida, eles... A gente produz a revista, essa equipe produz a revista inteira, depois ela passa por uma revisão de... de copyright, né? E depois ela vai pra... pra revisão... pra transcrição braille, revisão braille, impressão e distribuição. Esse é todo o processo que a gente faz com as revistas. A revista Pontinhos, ela já está também sendo distribuída é... pra baixa visão. Então, quem desejar, quem... quem tiver baixa visão nas instituições ou quem for baixa visão e desejar receber, pode se cadastrar e receber a nossa... a nossa revista também. Com a pandemia, quando a gente precisou se afastar do instituto a gente precisou pensar em outras formas de trabalho e aí... primeiro a gente... a gente começou a criar podcasts, né? E... veio a ideia de criar o Pode Falar RBC um podcast de entrevistas pra manter contato e... e o conteúdo continuar chegando aos leitores. não que... não que... não que as nossas revistas não vão continuar sendo distribuídas, não vão continuar sendo feitas em braille, né? É... 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 essa foi uma forma da gente trabalhar e distribuir conteúdo pros nossos leitores durante esse processo de isolamento de pandemia. na academia. E é um trabalho que, possivelmente, deverá continuar após todo esse processo. agora em setembro nós os profissionais estão retornando alguns profissionais estão retornando para o trabalho eles retornaram em setembro e a distribuição das revistas elas estão normalizando sempre que é possível nós fazemos edições especiais em 2020 nas nossas pesquisas verificamos que os autores Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto completam 100 anos de nascimento nós colhemos informações e produzimos uma revista especial e para falar um pouquinho sobre João Cabral de Melo Neto a gente convidou a professora Márcia para explicar um pouquinho como é o trabalho dela um pouco da vida dele né e é com você Marcinha boa tarde eu inicio também com a minha audiodescrição a tela mostra a minha imagem do pescoço para cima eu tenho a pele morena cabelos pretos ondulados e estou usando um brinco no formato de coração bom é um prazer estar com vocês nesse encontro literário e a parte que me cabe neste latifúndio é João Cabral de Melo Neto e para falar um pouquinho sobre a poesia de João Cabral eu optei por iniciar pelo chão desse poeta suas vivências sua história que de certa forma vão alicerçar as suas escolhas estéticas então João Cabral nasce em Recife em 1920 obviamente né por isso estamos comemorando o centenário de seu nascimento este ano e vai passar boa parte da sua infância nas fazendas da família em engenhos próximos a Recife né e dessas vivências é que vão surgir muitos de seus poemas autobiográficos né os mais conhecidos são Menino de Engenho O Jardim de Minha Vó Descoberta da Literatura que eu particularmente acho lindíssimo né fala da experiência do eu lírico de quando o menino é ler em segredo por dez que os funcionários dos engenhos que não sabiam ler traziam pra ele das feiras literárias então aquele simples ato de leitura uma leitura clandestina era por si só revolucionário era transformador daqueles mundos e a leitura a literatura vai fazer parte da vida de João Cabral desde menino ele que era primo de Manuel Bandeira né mas apesar de é vivenciar a literatura e de até escrever né quando adolescente ele escreve poemas é a Marli sua segunda esposa depois que ele já é um autor consagrado vai reunir esses poemas num livro vai publicar mas é mais a título de curiosidade porque ali ainda não há expressão do poeta que ele viria a ser né então ele rabiscava alguma coisa mas ele não se percebia na literatura porque pra ele a poesia sempre esteve ligada à musicalidade e João Cabral se considerava antemusical então o que ele vai fazer ele vai jogar futebol ele vai se dedicar a uma outra arte né só em 1940 quando ele tem 20 anos é que ele vai começar a frequentar alguns meios literários e ele conhece Murilo Mendes que o apresenta a Carlos Drummond de Andrade né a gente não sente nem um pouquinho de inveja né simplesmente um encontro de gigantes e esses dois poetas vão ser as duas grandes inspirações da poética inicial de João Cabral e aí é muito interessante pensar que Murilo Mendes né pra quem conhece a obra de Murilo Mendes ele é surrealista né inspirou João Cabral de Melo Neto que o que é o surrealismo na poesia valorização do inconsciente espontaneidade né livre pensamento tudo o que João Cabral não é né ou não viria a ser João Cabral na sua maturidade poética vai ser reconhecido por um rigor formal rigor formal não no sentido do parnasianismo né métrica rima rigor formal pensando na forma mesmo do poema João Cabral vai dizer em muitas de suas entrevistas que pra ele escrever poesia era como pintar um quadro né ele precisava ver como aquele poema estava ficando então ele é muito ligado à visualidade né então essa é a forma a qual ele vai se fixar quando ele escreve a sua poesia então ele é um poeta do rigor formal ele é avesso às subjetividades ele é antirretórico né antilírico então ele vai ser um poeta muito singular dentro da literatura brasileira mas inicialmente ele se inspira em Murilo Mendes né tanto que Pedra do Sol no seu primeiro livro vai ter uma clara tendência surrealista até que a gente pode falar de clareza e surrealismo na mesma frase né mas vai ter uma clara tendência surrealista e quanto a Drummond né o João Cabral também vai dizer em muitas de suas entrevistas que Drummond foi o grande responsável por ele se perceber na poesia por ele enxergar ali um lugar para si na poesia porque Drummond principalmente em alguma poesia né quem já leu alguma poesia Drummond ali tem quadrilha tem poema do jornal poema de jornal né vai ter alguns poemas onde você não tem a presença do Eulírico onde você não tem a expressão de subjetividades que é justamente a tendência do João Cabral então ele fala opa tem um espaço para mim na poesia né e Drummond vai ser um poeta que fala do cotidiano enfim e aí a inspiração é tão grande que João Cabral vai da pedra a pedra né pensando na pedra Drummond de ano no meio do caminho tinha uma pedra tinha uma pedra no meio do caminho João Cabral vai da pedra do sono seu primeiro livro a educação pela pedra né seu último livro então ele consegue tirar da pedra a sua poesia né porque ele é um poeta ele mesmo diz na educação pela pedra de fora para dentro parte do concreto parte da pedra das coisas do externo para a partir disso chegar a nossas emoções né bom em 1942 João Cabral publica Pedra do Sono e é muito bem recebido pela crítica principalmente Antônio Cândido faz uma crítica muito positiva a respeito do seu livro e é essa crítica que faz com que ele quando vai fazer a edição completa de suas obras não rejeite Pedra do Sono porque Pedra do Sono não tem absolutamente não tem quase nada a ver com o restante da sua poética né mas Antônio Cândido consegue enxergar ali uma semente do poeta que ele viria a ser né porque em meio aquela tendência surrealista em meio aqueles elementos noturno é a lua a morte a letargia ele consegue perceber que há um planejamento há uma construção né João Cabral que é o poeta engenheiro então ele planeja a sua poesia e Antônio Cândido enxerga isso aí né então por conta dessa crítica positiva é que ele não rejeita Pedra do Sono e aí uma curiosidade é que no mesmo ano em que Antônio Cândido faz essa crítica positiva ao livro de João Cabral ele faz também uma crítica muito positiva ao livro inaugural de Clarice Lispector que é perto do coração selvagem e essa crítica é muito importante pra ela por quê? porque o livro de Clarice não é bem recebido pela crítica ele é considerado nebuloso né difícil hermético de ser lido e Antônio Cândido não ele percebe ali já o nascimento de uma obra prima né em 45 o João Cabral vai fazer um concurso e vai se tornar diplomata com isso ele passa 40 anos morando no exterior né e por que que esse dado é importante porque isso afasta né isso distancia de todo o contexto que permeia a geração de 45 que é a terceira geração modernista então se cronologicamente ou biologicamente como ele mesmo diz ele se insere nessa geração pouco na verdade dialoga com ela né ele vai ter ali é ele vai ter ali uma ele vai eu fui eu sem querer vir o chat me perdi aqui mas ele vai ter uma temática regionalista né e vai ter também a questão da linguagem né porque a geração de 45 se afasta daquele daquela daquela linguagem mais oral né daquela tentativa de se valorizar uma língua que é brasileira né e a geração de 45 vai na verdade valorizar uma língua mais rebuscada né uma linguagem mais rebuscada né e João Cabral também vai fazê-lo né então vai ter o retorno do soneto enfim e João Cabral também vai não não em relação ao soneto mas também vai tratar de uma linguagem mais rebuscada então são as semelhanças é o regionalismo e essa linguagem mais rebuscada mas tem muito a ver com o estilo dele né João Cabral primava por um poema difícil de se escrever e difícil de se ler também né por ele ser antirretórico ele primava por uma poesia que não fosse declamada mas uma poesia que fosse feita para ser lida e que fosse difícil então ele vai ser um poeta muito singular dentro dessa geração de 45 e aí pra gente poder conversar um pouco mais sobre o estilo de João Cabral eu trouxe o engenheiro eu vou pedir pra Bianca apresentar pra gente pra colocar na tela pra gente poder a partir do engenheiro e pensando no ideário poético do João Cabral ah, obrigada Bianca ah, tá ótimo então o engenheiro foi publicado em 1945 no livro de mesmo nome a luz o sol o ar livre envolvem o sonho do engenheiro o engenheiro sonha coisas claras superfícies tênis um copo de água o lápis o esquadro o papel o desenho o projeto o número o engenheiro pensa um mundo justo mundo que nenhum véu encobre em certas tardes nós subíamos ao edifício a cidade diária como um jornal que todos liam ganhava um pulmão de cimento a água o vento a claridade de um lado o rio no alto as nuvens situavam na natureza o edifício crescendo de suas forças simples então assim o tempo não nos permite trabalhar um panorama da poética do João Cabral mas eu escolhi trazer o engenheiro que ele vai mostrar um pouquinho daquilo que ele acreditava enquanto poesia porque o engenheiro é um metapoema então é um poema que fala do próprio fazer poético essa vai ser uma temática muito forte na poesia de João Cabral e aqui existem muitas pistas do seu estilo primeiro ele traz o sonho o sonho que é uma temática surrealista mas ele traz o sonho não no sentido de evasão não no sentido de valorização do inconsciente mas para superar o surrealismo por quê? porque o engenheiro sonha com coisas claras superfícies temos um copo de água então ele sonha com coisas concretas na segunda estrofe o que nós temos? os instrumentos do engenheiro e também de certa forma seriam os instrumentos desse poeta o lápis o esquadro ele que vai estar muito ligado a uma poesia geométrica uma poesia que em alguns momentos vai simular determinadas formas o papel o projeto o projetar o planejar uma poesia e esses instrumentos vão ligá-lo a algo racional vão ligar esse fazer poético ao racionalismo e é um racionalismo que vê o que nenhum encobre e aí é interessante pensar nesse projeto de poesia do engenheiro especificamente nós temos quatro estrofes na única estrofe em que há alguma coisa de subjetividade que é esse nós que aparece aí ela é isolada por parênteses então assim não há lugar para subjetividade não há lugar para manifestação do eu lírico na poesia de João Cabral é uma poesia que pretende ser arte e é arte mas não a partir de subjetividades né mas pretende emocionar o leitor como quem admira a beleza de um edifício é uma poesia feita do concreto então chegar a emoção do leitor a partir do concreto né esse seria o ideário de João Cabral nesse distanciamento lírico não é que o eu lírico não esteja ali nós temos muitos muitos poetas poemas autobiográficos mas o eu lírico está coberto aí por esse verbo ele não aparece na poesia eu vou falar sobre um outro poema eu até tinha trazido no slide mas não vou ler porque o nosso tempo é muito curto mas quero falar sobre ele que é Morte e Vida Severina que é a obra-prima de João Cabral de Melo Neto e Morte e Vida Severina tem uma história muito interessante Maria Clara Machado que era amiga de João Cabral encomenda a ele um alto de Natal e obviamente ela esperava o que? um alto de Natal uma coisa fofa leve esperançosa e João Cabral escreve Morte e Vida Severina entrega a Maria Clara Machado que gentilmente rejeita fala olha a gente não tem condições de encenar nesse momento no teatro tablado essa peça ele fica chateado mas enfim aceita pouco tempo depois o José Olímpio resolve editar as obras completas de João Cabral de Melo Neto e ele resolve incrementar a sua obra acrescentando Morte e Vida Severina mas como não tinha sido lá um grande sucesso como peça na opinião de Maria Clara Machado ele resolve transformar em poema tinha sido escrito em forma de poema mas ele resolve tirar as indicações cênicas senta a joelha levanta tira aquelas indicações mantém só a introdução cênica antes de cada parte o poema imenso são 18 partes e acrescenta lá na edição de obras completas bom o que acontece Morte e Vida Severina se torna a obra-prima de João Cabral é o poema mais popular como ele foi escrito para ser encenado ele é escrita em redondilha maior e tem rima e aí um pouco tempo depois ele é encenado por um grupo de jovens atores musicado por Chico Buarque depois vai virar filme recebe versão de história em quadrinho desenho enfim se torna muito popular e do que trata Morte e Vida Severina é a história de Severino um entre tantos severinos retirante que sai da sua terra natal em busca de uma vida melhor na cidade e vai seguindo o rio Capibarib e ele vai então tendo vários encontros com a morte e encontros muito trágicos a gente tem algumas cenas de enterros a mulher à janela que vive ele encontra uma mulher à janela que conversa com ele e ela vive da morte ela vive de chorar em um enterro enfim então são vários encontros com a morte e essa temática social surge em João Cabral diante de um choque emocional que ele tem ao ler em uma revista que a expectativa de vida à época para quem nascia em Recife era de 28 anos então ele começa a se preocupar muito com isso escreve o cão sem plumas que vai trazer fortemente na temática social a miséria a precariedade da vida do sertanejo e traz também em morte vida severina e aí eu vou fazer um alerta de spoiler porque para a gente entender porque é um auto de notal eu vou ter que contar o final do poema então quem tem problemas em saber o final baixa um pouquinho o volume porque a gente vai precisar dar um spoiler ele vai tendo esses vários encontros com a morte vai percebendo a precariedade a miséria em que viviam tantos severinos né e resolve que é melhor morrer se é para viver na miséria se é para viver de forma tão precária se é para morrer quem sequer sabia que estava vivo é melhor acabar logo com a vida ele quer se jogar no rio capivarilho encontra José né um dos moradores ali do Mucamos próximos ao rio que tenta convencê-lo do contrário nessa conversa sai uma mulher de uma casa e anuncia o nascimento do filho de José e aí entra então essa aproximação com o Natal né o nascimento de uma criança só que enquanto na história bíblica né embora Jesus nasça também na pobreza ele recebe a visita de reis magos né visitas nobres que trazem presentes ricos né ouro incenso mirra aquela criança severina recebe visitas e presentes compatíveis e reveladores da sua miséria então leite do peito rica bolacha d'água pedaço de jornal para servir de cobertura né aparecem ali duas ciganas que fazem previsões muito pessimistas acerca daquela criança que nasce né já prevendo uma vida de miséria nada diferente da vida dos outros tantos severinhos apesar disso o poema acaba com uma mensagem muito esperançosa né porque apesar de tanta coisa ruim a vida o nascimento era ainda mais forte né conseguia romper era o que conseguia nascer daquela terra né se não nasce nenhum roçado da cinza nasce uma vida severina né então é com essa mensagem de esperança com esse fio de esperança que eu termino a minha fala né que tem que ser curtinho porque o tempo é curto termino a minha fala é com o convite para que vocês leiam a obra de João Cabral que que apreciem que mergulhem nessa obra tão rica e tão singular desse poeta tão significativo da nossa literatura bom obrigada é Patrícia por favor muito obrigada lindo né maravilhoso é vou fazer minha audiodescrição também sou branca uso óculos cabelo louro escuro um pouco abaixo dos ombros estou na sala da minha casa e visto uma camisa cinza é eu vou falar sobre a Clarice uma paixão minha da literatura e da sua importância né pra toda a história da literatura brasileira é autora de frases como liberdade é pouco o que eu desejo ainda não tem nome e perder-se também é o caminho Clarice é considerada uma das mais importantes escritoras do século 20 é além disso né dessa importância que ela tem pra literatura de uma forma geral ela também é um fenômeno nas redes sociais por conta das suas centenas de frases como essas que eu acabei de falar pra vocês que são compartilhadas todos os dias e é claro tem muitas dessas frases que não são dela de fato né não são delas como acontece com o Luiz Fernando Veríssimo com o Pablo Neruda e antes de compartilhar é sempre importante verificar a autoria ela também é pertencente à terceira geração modernista a mesma geração de João Cabral de Melo Neto geração de 45 e ela fica muito popular na literatura com seu estilo intimista e as suas narrativas psicológicas apresenta personagens né em sua maioria femininos sempre com uma dimensão psicológica muito grande e às vezes de difícil compreensão para alguns leitores né a gente sabe que nem todo mundo consegue compreender todos os textos da Clarice alguns são bastante herméticos né de difícil compreensão mesmo né a Márcia mesma falou sobre isso as suas obras de uma forma geral elas promovem sempre né exatamente pela geração em que ela está uma sensível reflexão sobre a existência humana condição do ser humano no planeta geralmente são histórias né banais narrativas banais sobre fatos do cotidiano fatos comuns mas que na forma de contar de Clarice ganham uma importância muito grande pela dimensão psicológica e poética né de suas personagens na maioria de suas obras essas personagens chegam a um momento de epifania um momento de descoberta um despertar como se elas compreendessem alguma coisa sobre a existência humana e na obra inteira da Clarice a gente tem muitos traços autobiográficos né é impossível falar da obra da Clarice sem ao mesmo tempo falar da sua vida muitos traços muitos acontecimentos estão interligados ela se destaca também como uma das primeiras mulheres a ganhar notoriedade na literatura né ao lado de Raquel de Queiroz e de Cecília Meirelles então ela nessa época tem um papel fundamental na desconstrução do estereótipo feminino né e do preconceito que havia em torno do papel da mulher na sua uma pioneira e tem uma grande importância para a literatura e para todo esse caminho que a literatura feminina vai percorrer no Brasil além disso uma curiosidade ela também escreveu literatura infantil muita gente não sabe dessa informação né pouca gente conhece essa história e ela tem cinco livros publicados de literatura infantil e o primeiro foi na verdade segundo Clarice uma ordem de seu filho mais velho Paulo que é só afiliado de Érico Veríssimo né aí eu vou contar um pouquinho da história dela para vocês né da de toda a história de vida dela permeando com alguns trechos e alguns livros que são muito importantes para entender quem é Clarice Lispector ela não é brasileira né não nasceu brasileira na verdade ela nasceu Aya Lispector nasceu na Ucrânia em 1920 também por isso centenário a sua família de origem judaica sofreu por conta da perseguição que havia né por conta da guerra civil russa e da extrema miséria que havia no país naquele período né essa política antissemita então eles resolveram vir para o Brasil e vieram para Maceió onde uma tia dela já residia irmã da sua mãe já residia em Maceió e as condições econômicas eram muito precárias tudo estava muito difícil naquela época para eles e eles se mudaram em seguida para o Recife né e Clarice inclusive se declara pernambucana e lá eles viveram né até a morte da sua mãe que sofria de paralisia sempre uma vida muito difícil com muitas dificuldades financeiras né o pai trabalhando muito para sustentar as três filhas durante a infância Clarice chegou a escrever vários contos mas todos ou foram destruídos ou perdidos por ela inclusive ela chegou a enviar alguns para um jornal de Pernambuco diário de Pernambuco que tinha uma coluna chamada Diário das Crianças nenhum desses contos foi publicado e anos mais tarde a Clarice descobriu que eles não foram publicados porque na verdade ela não escrevia sobre fatos ela escrevia sobre sensações então isso já era uma característica da Clarice desde o início aí da sua vida como escritura desde a sua infância outra curiosidade dessa época é que como eu disse né ela tinha uma infância teve uma infância muito difícil com uma vida muito modesta muitos problemas financeiros e mesmo assim né mesmo as vezes ela precisando almoçar pão com suco de laranja aguado como ela contou em algumas entrevistas ela se relembra né se relembrava com muito carinho dessa época e como eu disse vários contos vários textos da Clarice são autobiográficos né então nas crônicas 100 anos de perdão banhos de mar e restos de carnaval por exemplo publicadas pelo Jornal do Brasil onde ela vai escrever durante um bom tempo a gente consegue ter uma noção de como era essa época né de como foi essa infância da Clarice aí né no nordeste do Brasil ela também era muito apaixonada por leitura outra característica que também vai estar presente na sua obra Infelicidade Clandestina em que ela conta a história de uma menina apaixonada por livros que sonhava em ter o livro Reinações de Narizinho do Monteiro Lobato e depois de muito insistir né pela compra do livro muito tentar ter esse livro ela não consegue e ganha né pega emprestado na verdade com uma colega de classe e ela consegue ler esse livro e fica simplesmente fascinada é e aí então depois da morte da mãe né um pouquinho depois disso é ela vem com a família para o Rio de Janeiro eles se instalam né na zona norte do Rio ali na região da Tijuca e Clarice passa a frequentar a biblioteca do seu bairro é uma biblioteca de aluguel e ela descobre inúmeros títulos inúmeros autores como Herman Hesse Machado de Assis Dostoiévski essa de Queiroz e ela escolhia os livros pelo título né e um dos livros que ela escolheu pelo título foi O Lobo da Estepe de Herman Hesse e acabou escrevendo um conto também sobre isso um conto de uma história que nunca terminava mas ela também rasgou em seguida e alguns anos então mais tarde após concluir a escola ela inicia o curso de direito e começa a trabalhar como secretária né secretária primeiro em um escritório de advocacia em seguida num laboratório e ao mesmo tempo também trabalhando como tradutora de textos científicos para uma revista e aí finalmente em 1940 ela publica o conto Triunfo né é o primeiro conto de fato que ganha notoriedade na carreira da Clarice do Spector como escritora a história narra as dificuldades de um relacionamento e como em meio a solidão a personagem mais uma feminina né mais uma mulher aí como personagem principal em meio a solidão ela descobre a sua força interior esses são temas né que vão aparecer em inúmeras histórias em inúmeras narrativas na obra de Clarice essa questão da força né que vem de dentro que a gente descobre nos momentos mais difíceis da nossa vida é após a morte do pai dela né aqui no Rio já por conta de complicações numa operação de vesícula a Clarice finalmente se dedica à ficção e também inicia sua carreira de fato como jornalista ela vai trabalhar no DIP que é o departamento de imprensa e propaganda criado pelo Getúlio Vargas e como lá não havia o cargo de tradutora ela vai trabalhar como redatora então ela começa de fato a se dedicar ao jornalismo e a literatura é descontando já em 1943 com a publicação do seu primeiro livro Perto do Coração Selvagem foi citado pela Márcia né com a crítica do João Cabral de Melo Neto esse livro ele conta histórias de uma forma bastante interiorizada né dos conflitos da adolescência mostrando aí os medos as aflições da personagem contrapondo as suas experiências de menina e de mulher e intercalando o passado e presente né o tempo inteiro dentro dessa narrativa o livro foi acolhido de certa forma pela crítica né recebeu algumas críticas de algumas pessoas que não compreendiam muito bem o seu formato de escrita mas ele foi bastante aclamado ganhou o prêmio Graça Aranha já nessa primeira publicação ela já é premiada ela foi comparada a Virginia Woolf e chegaram inclusive a achar que Clarice Lispector como não era um nome conhecido era o pseudônimo de algum grande escritor né algum escritor famoso que estava se escondendo atrás desse nome no mesmo ano ela casa-se com o diplomata Mauri Valente com quem tem dois filhos já falei do segundo que é o Paulo e por conta da carreira do marido ela vive em diferentes países até 1959 quando se separa dele e volta para o Brasil com os seus dois filhos né nesse momento ela assume duas colunas femininas em jornais brasileiros finalmente naturalizada então cidadã brasileira como a gente falou no início ela era ucraniana né e o pai ainda vivo deu entrada na naturalização da família ela publica outras obras como Laços de Família em 1960 que ganha o prêmio Jabuti Amassando o Escuro em 1961 ganhador do prêmio de melhor livro de 1962 e a paixão segundo o GH em 1964 que é um verdadeiro marco na literatura brasileira em 1967 né aí já começam as problemáticas em relação à vida da Clarice sua casa sofre um incêndio por conta de um cigarro aceso ela dormiu e o cigarro ficou aceso então a sua casa pegou fogo as queimaduras na sua mão direita fez com que isso fez ficando né preferindo realmente viver sozinha mas uma coisa que ela não deixou de fazer foi escrever né e aí eu trouxe um trechinho aqui pra vocês do comentário sobre a solidão é um tema bastante presente na obra da Clarice sim minha não tenho medo nem de chuvas nem das grandes ventanias soltas pois eu também sou o escuro da noite aí no ano seguinte em 1968 ela passou a escrever crônicas pro jornal do Brasil alguns anos mais tarde integrou o conselho consultivo do Instituto Nacional do Livro em 1976 ganhou o prêmio do décimo concurso literário nacional de Brasília só pra vocês verem o quanto ela é uma escritora premiada ainda em vida ela recebeu diversos prêmios né que valorizam o trabalho dela como escritora né fazem com que ela seja extremamente reconhecida é finalmente em 1977 ela escreveu A Hora da Estrela né sua última obra publicada em vida é um dos livros mais conhecidos da Clarice se não o mais famoso se não o mais conhecido é também um livro extremamente significativo pra literatura brasileira é ela conta a história de uma moça nordestina muito simples muito ingênua que tenta a vida na cidade grande né mais uma vez é a história dos retirantes figurando aí na literatura brasileira assim como Morte e Vida Severina né é sem dúvida um grande livro e essa obra foi adaptada pro cinema em 1985 ganhou os maiores prêmios do Festival de Cinema de Brasília e a sua atriz que é Marcélia Cartacho ganhou o troféu Urso de Prata em Berlim em 1986 o filme tá disponível aqui no YouTube gratuitamente eu indico muito é maravilhoso muito bem feito e extremamente reflexivo a gente precisa pensar muito né se essas condições de vida mudaram desde então Clarice morreu então em 1977 um dia antes do seu aniversário vítima de câncer mesmo em seu leito de morte olha a genialidade dessa escritura mesmo diante do seu leito de morte ela ditava frases e trechos pra uma grande amiga e aí eu tenho aqui um trechinho meu tempo tá quase estourando né um trechinho também sobre a forma como ela se via como eu disse principal característica né é a reflexão sobre a existência da nossa vida o sentido da nossa vida a reflexão sobre quem nós somos a partir das visões da própria vida da autora renda-se como eu me rendi mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei não se preocupe em entender viver ultrapassa qualquer entendimento é isso é tentei fazer bem rápido pra dar tempo das perguntas espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida estamos aqui à disposição Márcia pode voltar Oi Geni também Oi gente eu voltei também ninguém me chamou mas eu voltei eu voltei de volta com a gente é pessoal a gente teve pouquinhas perguntas mas a gente teve muitos elogios o pessoal aqui adorou as exposições de vocês foram exposições com uma sensibilidade assim muito grande eu vou trazer alguns comentários que eu não posso colocar aqui porque vieram lá da sala da aula de inscrição deixa eu ver eu acho que a Geni caiu vamos esperar ela voltar mas eu vou falando aqui Fabiana Arruda dando parabéns pela live o João Eterno falou que a gente precisa exaltar a nossa literatura e os nossos autores o Inspiração falou que a Patrícia é uma professora incrível faz um trabalho fantástico no Instagram e ela democratiza a literatura para os internautas a Paula Marça está dando parabéns pela revista pelas revistas pela iniciativa que a live foi sensacional Marça Noronha também me disse aqui no WhatsApp que foi maravilhosa acho que maravilhosa foi a palavra que nós da exposição de vocês com essa exposição com um olhar muito sensível para as obras e aí a gente tem aqui alguns alunos adultos Eduardo Santos do 802 Marça que está sempre aqui acompanhando a gente ela fez uma pergunta aqui para você ela quer saber qual foi a crítica como é que foi a crítica que o João Cabral de Melo Neto recebeu e também perguntou se ele só acreditava na poesia deixar aqui o comentário dela em tela foi em relação ao João Cabral ou foi em relação à Clarice a crítica da Clarice acho que foi isso a pergunta eu acho que foi da Clarice do João Cabral em relação à Clarice vai lá foi durante a fala da Márcia foi a crítica que o Antônio Cândido fez em relação ao livro da Clarice não foi? na hora que ele estava falando eu lembro de ter me distraído isso então na verdade ele foi no jornal se eu não me engano Folha da Manhã e ele diz que sofreu um choque mas um choque muito positivo ao se deparar com aquela escritora até então desconhecida e um estilo que também não era visto na literatura brasileira porque o Terno do Coração Selvagem tem essa questão de voltar para o passado o presente tem um foco de consciência então ele tem um choque na verdade muito positivo e aí eu lembrei quando a Patrícia estava falando sobre as críticas realmente houve muitas críticas positivas mas as negativas eu acho que doeram muito em Clarice porque ela escreve uma carta a um amigo e diz assim nossa eu fui tão criticada quando lancei Perto do Coração Selvagem hoje o meu livro é aclamado mas o livro é o mesmo o que foi que mudou ele disse as pessoas se tornaram mais inteligentes e a conclusão é que ele chega então assim não foram tantas críticas negativas mas assim aquilo para quem está se lançando no mercado realmente dói um pouco sim beleza aqui a Daniela vou botar aqui o comentário dela que eu acho que é bacana ela fala que comemorar os 100 anos do nascimento dessas figuras importantes da literatura brasileira por meio de uma edição especial da revista é uma ideia excelente então o pessoal da revista está de parabéns durante aqui a live também o perfil da revista colocou algumas orientações para vocês de como acessar o site como fazer a solicitação para o recebimento da revista e aí vocês podem conferir no site do DC que a gente também colocou em algum lugar aqui a playlist do YouTube com as narrativas que estão na revista as narrativas do João Cabral de Dano Neto e da Clarice Inspector também e eu acho que é isso vou botar a Genia aqui de volta para ver se a gente consegue que ela fale um pouquinho que está caindo bastante hoje Genia está ouvindo? Genia? acho que não está ouvindo? vou pedir para você vou caminhar para o encerramento então Oi Oi Genia está ouvindo? Oi 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 estamos caminhando aqui caminhando para o encerramento da nossa live Oi Oi acho que ela não está ouvindo a gente vou começar a caminhar para os agradecimentos então agradecer bastante a Genia na verdade agradecer a equipe das revistas aqui na pessoa da Genia por terem participado organizado essa live para a gente hoje agradecer a Márcia e a Patrícia pelas colocações tão bacanas que foram feitas. Agradecer aos nossos colegas do IBCE que estão aqui nos acompanhando tanto nessa transmissão, quanto na transmissão com a audiodescrição. Agradecer ao Daniel e à Dirac pela presença do intérprete de Libras. E agradecer a Nadine Machado, do Indiano e Nascimento, da Ré e Virginia Menezes que estão na sala de audiodescrição. E aí já vou aproveitar e avisar para vocês que semana que vem a gente tem a Luciana Ruda, professora de Geografia, que vai trazer a tese de doutorado dela, que foi uma construção de material educativo para o professor com deficiência visual incrível, muito bacana. Não percam a apresentação da Luciana na semana que vem. Agradecer ao Jorge Oliveira e à Marcia Noronha que estão na assistência técnica nos bastidores. E pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, dar like, aquelas coisas todas que vocês já conhecem. E aí eu vou passar de volta para os nossos participantes de hoje, para nós terem as considerações finais delas. Estão passando para vocês, Genia. Está nos ouvindo? Consegue falar? Acho que não. Então vamos passar para a Marcia. Oi, oi. Dá para ouvir. Estão te ouvindo, Genia. Vamos passar para a Marcia. Então, para finalizar, eu gostaria de... Meu Deus. Caiu. Hoje a internet do Genino não quer colaborar com a gente. Vou passar então para você, Marcia, e depois a gente vai se ela colocar no finalzinho. Está ótimo. Eu quero agradecer todos que prestigiaram esse nosso bate-papo e convidá-los então a ler, né? Clarice, ler João Cabral, que são dois grandes escritores da nossa literatura. Obrigada, Marcia. Patrícia? Também. Só tenho a agradecer, dizer a mesma coisa, né? Leiam o João Cabral, leiam Clarice, assistam ao filme, né? Tem muito vídeo bom sobre Morte e Vida Severina e é isso. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pelo convite. Isso, pessoal. E sigam o Patrícia, né? Arroba Marcia, por favor, no Instagram. E sigam a Marcia também, arroba, porque o instante existe. A Marcia é maravilhosa. Marcia é maravilhosa. Você é muito bom com as suas coesinhas. Merece muito. Obrigada. Falei o arroba certo, não é isso? Sim. Porque o instante existe. Porque o instante existe. Obrigada. E o Márcia também. Geni, estamos te ouvindo. Oi. Vamos tentar. E, para finalizar, gostaria de agradecer o convite. Gostaria de agradecer a todos que fizeram acontecer as revistas, né? Todos que fizeram parte da revista, mas todos os anos da revista brasileira e da revista Pontinhos. a todos que fazem, nesse momento, a revista acontecer, todos da comissão editorial, todos os colaboradores, revisores, transcritores, designers, a gráfica, e aos nossos queridos leitores. E quem ainda não faz, não é nosso leitor, não está inscrito, é só... É só escrever para o... Braille, ponto... Ponto... Caiu de novo. A gente deixou aqui para vocês o endereço do site onde vocês podem fazer a solicitação das revistas, se vocês procurarem no site do IBC, a região do site que tem as publicações e as revistas, lá tem a orientação para vocês pedirem, fazerem a solicitação para receberem as revistas. Eu acho que a Geni não vai conseguir voltar, porque a gente não está recebendo ela aqui de volta. Eu vou agradecer muito dela. Obrigada por todos vocês, obrigada aos participantes, obrigada para quem assistiu, e aí semana que vem a gente se encontra. Até lá, um abraço, tchau. Tchau, gente.